Pessoal, vamos conhecer esse apartamento aqui na Tijuca, na Ponte de Bom Fim. Um apartamento espetacular, todo reformado. Vamos conhecer aqui a cozinha, essa bela bancada. Espaço maravilhoso aqui na cozinha. Vamos conhecer aqui esse apartamento aqui na Tijuca, Ponte de Bom Fim. Documentação toda ok, você pega financiamento bancário. Então vamos conhecer aqui, aqui a gente tem a sala, uma bela sala, bem ampla. Aqui nós temos o corredor, vamos conhecer aqui nós temos um quarto, parte de iluminação. Aqui nós temos um banheiro social, todo reformado, parte hidráulica e elétrica, toda reformada e revisada. Aqui nós temos o segundo quarto, que aliás é composto de um banheiro, uma suíte nesse caso. A gente tem aqui essa suíte com lixo. Então esse aqui é o segundo quarto. Vamos conhecer agora aqui, o terceiro quarto, que também é uma suíte. Vamos conhecer aqui. Então é um apartamento de três quartos, tudo reformado, com duas suítes e um banheiro. Então se você está procurando um apartamento na Tijuca, na Ponte de Bom Fim, sem precisar fazer obra, essa aqui é uma oportunidade. Apartamento é na Ponte de Bom Fim. Temos três quartos, temos duas suítes, com essa sala ampla, cozinha ampla e nós temos aqui uma varanda ainda. A área externa, né? Temos aqui uma varanda. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like, manda para algum amigo que esteja procurando. E se quiser agendar uma visita, é só ligar. 21-964-60-9189, Gustavo Rios. O valor do apartamento, o valor desse apartamento aqui, 690 mil reais. Então se você gostou, deixa seu like e a gente só visita. Obrigado, até o próximo vídeo.